Oi sapinhos e sapinhas! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai ler mais um livrinho. Ó, se você não viu o outro livro, é só você entrar no meu canal e vai ter o livrinho lá, a gatinha curiosa ali. Do lado? É, no lugar primeiro, né? E hoje a gente vai ler Coelho Mau, de Johnny Weasley e Tony Ross. E eu ia pedir um negocinho pra vocês. Eu ia pedir muito pra vocês, você se inscrever no canal e deixar o seu like. E ativar o sininho da noite caçones. E eu esqueci de ler um negocinho aqui, ó. Tradução, Heloísa Pietro. Essas coisinhas aqui não tem nada, tá gente? Nunca ouvi um coelho tão terrível com o coelho Mau. É isso que você gostaria. Se lesse a carta que ele deixou para os pais ao voltar da escola. Queridos mamãe e papai, sinto em ter que dizer isso, mas fuja de casa. Estou morando no lixão do canal com meus novos melhores amigos. Meus amigos são conhecidos como os coelhos sinistros. Mas o pior é o nome que me deram. Coelho Mau. Olha aqui, ó gente. Esse era antes dele ser o coelho Mau. Esses são os amigos deles. E esse aqui é ele, depois que ele virou o coelho Mau. No começo eu não tinha certeza se queria fazer parte da turma. Mas eu caísse, se eu caísse fora, eles me chamariam de coelho no felpudinho. Então aqui estou eu, me divertindo demais. É sério. Passei em todos os testes para me tornar um dos sinistros. Ficar enterrado até o nariz no cocô de vaca. Não foi tão ruim quanto eu imaginava. Deve ter perdido, hein gente? Depois tive que cuspir frambuesas no seu raconso. Aí deu medo, porque ele corre muito mais rápido quando fica bravo. E tive que comer um hambúrguer de minhocas nojento. Mas acho que foi mais difícil porque antes eu era vegetariano. Aqui ó, desafios. Ah não, mas esse é o coelho raposo, né? Esse aqui é o... Minhocas, né gente? Vocês sabem. Agora se me visse, nem me reconheceria mãe. Eu tingi o rabo, estou usando jaqueta de couro e fiz um piercing na orelha. Aqui ó, ele fazendo. E agora vamos lá. Nunca lavo os bigodes e sempre vou dormir de madrugada. Desde o menino de madrugada, né? Ele não lavando os bigodes, ele tingiu o rabinho e ele fazendo o piercing. Quando a gente conhece melhor os coelhos, mitos, vequenos, até que são muitos caras. Só que vocês não vão gostar de saber o que fizeram, como diz o fazendeiro. Mas vou contar. Eles misturaram o cocô de coelho na sopa dele. E, e, e... Aqui a sopinha com o negocinho. E aqui ele. Andei tendo uns acidentes de morto. Uma vez estava correndo na plantação de nabos e trombei com um espantáculo. Depois atropelei sem querer o rabo do touro. Vixe, ele atropeleu real, hein gente? Olha. Atropelou o rabo do touro. Coitadinho. E caí quando fiz umas manobras loucas no chiqueiro. Nunca uso capacete. E não dou a menor bola pra isso. Desculpem falar assim, mas aprendi com os coelhos sinistros. Enquanto escrevo pra vocês, o bando dos suínas entrou na nossa área e começou uma briga irada. Aqui os coelhos sinistros. Aqui os coelhos sinistros. Aqui os coelhos e o chiqueiro. Gente... Fui atingido. Fui atingido. Aqui os coelhos sinistros. O que vocês leram é verdade. É verdade. Estou na casa da vovó. Eu só queria lembrar a vocês que existem coisas piores na vida do que as notas horríveis do meu boletim. Peraí, gente. O que está escondido embaixo do meu travesseiro? Esses são os pais deles, tá? Pes, quando não estiverem mais bravos comigo, vocês podem vir me buscar. Mas, por favor, venham logo porque estou morrendo de fome. E o repolho da vovó tem um cheiro horrível, fofinho. Então, afinal, o coelho não era assim tão terrível. Nem tão malvado. Era prova que a gente não pode acreditar em tudo que lê. Ou que ver, né, gente? Johnny Weasley e Tony Horson. Tchau, gente. Um beijinho.